Gente, e amanhã, sexta-feira, tem início a propaganda eleitoral no rádio e na TV, viu? A propaganda começa nesta sexta-feira, dia 26 de agosto, e encerra-se no dia 29 de setembro. E aí, será que os eleitores pretendem acompanhar a propaganda nas ruas da cidade? Tem muita gente ainda indecisa. A propaganda dos candidatos será veiculada de segunda a sábado, com um bloco à tarde e outro à noite, ambos com a mesma duração. A ordem de aparição e tempo de cada candidato foi definido na semana passada em audiência pública no Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul. Em Mato Grosso do Sul, são oito candidatos ao governo do Estado, 396 candidatos a deputado estadual, 160 candidatos a deputado federal e seis candidatos ao Senado, juntamente com os suplentes. De acordo com a Justiça Eleitoral, a definição do tempo de propaganda para os candidatos ao governo do Estado de Mato Grosso do Sul ficaram assim. Eduardo Riedel, do PSDB, terá 3 minutos e 40 segundos. Rose Modesto, do União Brasil, 2 minutos e 2 segundos. Gisele Marques, do PT, terá 1 minuto e 23 segundos. Marquinhos Tradi, do PSDB, 1 minuto e 13 segundos. André Putinelli, do MDB, 58 segundos. Adonis Marco, do PSOL, terá 19 segundos. Capitão Contar, do PRTB, 15 segundos. E Magno Souza, do PSO, 7 segundos. Para presidente da República, o tempo de propaganda ficou da seguinte maneira. Luiz Inácio Lula da Silva terá 3 minutos e 39 segundos por bloco. Jair Bolsonaro, terá 2 minutos e 58 segundos. Seguido por Simone Tebbit, com 2 minutos e 20 segundos. Soraya Tronik, terá 2 minutos e 10 segundos. Ciro Gomes, terá 52 segundos de propaganda eleitoral. Roberto Jefferson, 25 segundos e Felipe Dávila, 22 segundos. O aposentado Nercid Alves Rodrigues disse que vai acompanhar a propaganda eleitoral no rádio e na TV. Até porque, até agora, ele diz não conhecer os candidatos. Deu já, é para presidente já. E para governo? Para governo de estado eu nem sei quem que é. Até agora, ah tá. Ó, começou agora, por esses dias, não sei quantos dias, uns 10 dias mais ou menos, começou, né. E tá por 40 dias praticamente pra acabar. Muita gente não sabe quem é quem, não vai saber, não vai saber votar, não vai saber pra onde. O povo tá assim meio perdido, não, não. Seu Sebastião, sobrinho Andrade, também vai acompanhar a propaganda no rádio e na TV. Ele disse que até agora não conhece todos os candidatos em Mato Grosso do Sul. Para a presidência da República, eu já. E para governo? Para governo, você sabe que ainda não, nem, nem, não ouvi falar quem é governador, quem não é. Sinceramente, eu não sei, até agora. Mas, e, eu não, bom, quem é que é o governador daqui, que é candidato, que eu não sei. O senhor vai acompanhar a propaganda eleitoral ou vai começar a propaganda sexta-feira? Aí o senhor vai ficar conhecendo quem são, né? Televisão. Televisão e rádio. Eu gosto de acompanhar, como ontem mesmo assistiu o debate, não as perguntas do Bolsonaro. Mas eu não sou do lado dele, não, tá? Sebastião Arruda também pretende acompanhar as propostas dos candidatos no rádio e na TV. Sim. Pra gente saber, né, as propostas do meu presidente, né, do governador do estado de Mato Grosso do Sul, né. E a gente, sem essa informação, a gente fica assim, informado, né. Sebastião Arruda, inclusive, vai acompanhar a propaganda para definir os candidatos. Ainda não, tô indeciso ainda. Tô indeciso ainda. Vai assistir a propaganda pra acompanhar? Com certeza, né. Com certeza. E a gente vai ver, né, que é o melhor para o nosso Brasil, né, para o nosso país, né, para o nosso estado, né, para a nossa cidade, na verdade. O taxista, parecido Alves da Silva, vai esperar o início da propaganda eleitoral para conhecer e definir os candidatos. É, vamos acompanhar, né. Pra onde for melhor, a gente vai. E você já definiu seus candidatos? É, tô pesquisando ainda. O que vai ser decisivo para você definir seus candidatos? A proposta, né. O negócio é mudar, né, porque do jeito que tá, tá ruim. Pro governo do estado, você já definiu seus candidatos ou ainda não? Ainda não. Vou esperar ver os horários eleitorais, o que eles falam. Hoje em dia é assim, né, as coisas mudam muito, né. A gente tem que seguir para onde que é melhor. E para deputada, você já definiu seus candidatos a deputada, sabe quem são ou não? Também não. Também não, ainda não pesquisei nenhum ainda. Tem que acompanhar a propaganda, né. Pois é, né. É um dia do estado aqui, né, quem vai sair, quem não vai. A gente vai acompanhando aí os horários eleitorais.